Boa tarde, Eliseu, da Gazeta de Toledo aí. Acabei de estacionar com um pouco de dificuldade. É apertada, a careta é grande, mas enfim, deu certo. Todo o pessoal aqui, ó, voluntários, descarigando. Olha quanta gente descarigando aí. Pessoal, obrigado a todos vocês aí de Toledo, região. Aqui veio os bitrenhas hoje de manhã, que veio de Marechal, Mercedes. A região de Toledo. Toledo é região, né? Os municípios, distrito. Ó, tá todo mundo descarigando aqui. Pessoal, agora que estaria mais precisando, na realidade, roupa. Vocês podem ver que está essa roupa, roupa, roupa. Precisaria móveis, móveis. Olha que pouco de móveis aqui, ó. Vocês estão entendendo? Então precisaria móveis, material escolar, foro, cama, mesa. Sabe a que fala? Foro, foro de cama, né? Produtos, vamos falar íntimos, calcinha, sutiã, lingerie eles falam, né? Eu não sei falar, mas enfim. E roupa tem bastante, mas se o povo tiver pra doar, eu vou trazer igual, entendeu? Alimentos tem bastante, mas vamos trazer igual. Alimento tem bastante agora, daqui a 30 dias acabou. Então seria mais móveis, material escolar, materiais de construção. E baldes, rodo. Olha só a quantia que tem aqui, ó. Tá certo, estão levando pra baixo conforme vão pedindo, tá, gente? Mas é... Precisaria mais. É isso aí, Eliseu. Obrigado aí pelas reportagens, tá mostrando pro povo aí. E vão estar no teatro segunda-feira com mais uma viagem aí. E vou tentar trazer mais móveis nessa viagem que eu vou vir agora. Obrigado a todos aí, gente. Mais uma vez aí. Eliseu, Gazeta, obrigado. Tamo junto. Tchau, tchau.